Olá, meu nome é Patrícia Siqueira, eu sou diretora comercial da Oxycâmaras e hoje eu vou falar um pouco para você sobre a estrutura física de nossas câmaras hiperbáricas monoplace. Sobre o peso, é um equipamento que pesa 740 kg, mas é importante salientar que pelo fato da câmara ser apoiada em quatro rodas, esse peso é distribuído em quatro pontos. Mais ou menos dividimos 740 por 4. Partindo dessa premissa, concluímos que a câmara pode ser instalada em qualquer laje de qualquer prédio. Referente à mobilidade, a câmara possui quatro rodízios, facilitando o deslocamento de forma de segura, ou seja, você consegue transportá-la de uma sala a outra. Sobre as dimensões, a câmara possui de altura 1,65 m, de largura 92 cm. e 2,40 m de comprimento.